Fala meus amigos, beleza? Aqui é o João do Mix Tudo. Galera, esse vídeo aí deu trabalho, tá? Deu trabalho de fazer e deu trabalho pra reparar esse aparelho, tá? Então, é um vídeo um pouco longo, galera, mas eu peço a vocês que vejam o vídeo todo, tá bom? Que foi um vídeo que deu trabalho de fazer, beleza? Então, ó, já se inscreve no canal aí se você não for inscrito, tá? Qualquer pergunta pode mandar pra nós aí que estaremos respondendo, beleza? Então é isso aí. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. É, no vídeo anterior aí, a gente fez o orçamento desse aparelho, tá? Esse aparelho que é o Moto G8 Plus, tá bom? A gente fez o orçamento dele, tá? É, só vocês voltarem o vídeo anterior aí a este vídeo. É, o que acontece, galera? Ele tá com curto no botão Power e no botão Mais. Então, toda vez que você coloca ele carregar, ele ficava piscando o símbolo aqui. De notificação, tá? Uma luzinha que tem aí de notificação dele. Então, o que acontece, galera? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a troca desse botão. E o botão dele, galera, fica por baixo do display, tá? Então, o que acontece? A gente tem que tirar o display fora pra poder fazer o reparo desse botão, tá bom? Então, a Motorola dificulta aí. O Moto On também tem o mesmo problema, tá? Então, acaba que dificulta aí a gente trabalhar no aparelho. Então, o que acontece? A gente vai retirar essa tela fora, tá? E o botão que a gente vai utilizar nele, tem duas opções de botões pra esse aparelho, tá? Pode ser o botão que ele é maior, assim, tá? A gente vai preservar o flex original desse aparelho. Ou pode ser um botão que ele é um pouco menor ainda, tá? Então, a gente vai tirar de um flex novo aqui, tá bom? Esse aqui é o Moto On, tá vendo? O botão do Moto On. E esse aqui é o botão do A20. É tudo mesma coisa, tá, galera? Os botões é tudo igual. Então, é praticamente universal, tá? É, Motorola, Samsung, Xiaomi, tudo é universal aí, tá bom? Então, galera, a gente vai mostrar pra vocês, ó. A placa, ela tem um contato aqui no flex do botão. Vocês podem reparar que na hora que eu apertar a placa aqui, a tela vai ligar, ó. Apertei, a tela ligou, tá vendo? Então, ó. Ó, ela vai aparecer aqui, ela vai reiniciar o aparelho. Fica olhando, ó. O aparelho vai reiniciar, tá vendo? Então, ele ficava assim o tempo todo, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha. Só fica assim. Tá vendo? Então, a gente levanta a placa aqui, ó. Aí, o aparelho liga. Quer ver? Tá vendo? O aparelho liga porque os contatos da placa com o flex do botão tá solto, tá? O aparelho vai ligar normal. Então, pra não ficar muito grande o vídeo, a gente já vai retirar aqui o flex. Vamos retirar também a placa de uma vez. No vídeo anterior aí, a gente já fizemos a retirada dos parafusos, tá? Ó, a placa retirada. Vamos deixar a plaquinha no canto aqui, que a placa não tem nada a ver com esse problema. A gente já vai deixar esse flex aqui um pouco bando já, tá? Daí já fica mais fácil pra retirar ele depois. Ó, jogou um pouquinho de oxopropílio. E aqui o flex tá solto. Vamos deixar aqui a cola no canto. A gente depois usa ela de novo. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pra esse flex não ficar solto aqui dentro aqui da bateria, a gente vai isolar ele. Tá bom? Vamos isolar esse flex da bateria pra não ficar solto aqui na placa, né? Não correr nenhum risco de curto, nem nada do tipo. Aqui a gente já pega todos os outros flex. Tranquilo? Então vamos esquentar essa tela aqui. Ok, vamos pegar aqui a nossa espátula. Vamos pegar o oxopropílico. Ok, oxopropílico. Joga um pouquinho na espátula. Vamos pegar na parte de baixo aqui, ó. Tá? Mais um pouco. Vamos aquecer um pouco mais. Tomar muito cuidado pra não quebrar, tá? Ok, vamos pegar mais um pouquinho. Agora a gente vira. Vamos aquecer mais. Tá vendo? Tem que ter muito cuidado, ó. Tá vendo? Você sempre tem que limitar o tanto que a sua espátula entra nesse touch, tá, gente? Porque senão você danifica o touch do cliente. E é um touch original, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Ó. Ok. Vamos. Ó. Sempre limitando o tanto que você pode colocar aí a espátula. Aqui a gente vai aquecer na parte de cima. Então aqui, galera, ó. Com a bateria já quente, vamos aquecer um pouco essa bateria pra retirar ela, tá? E aí a gente vai retirar. Vamos tirar aqui. Vamos retirar essa bateria, tá bom? Um pouquinho de álcool isopropílico. Ó. Sempre tomar cuidado com o flex, tá? Do display. Ó. Tá vendo? Beleza. Vamos voltar a bateria pro lugar. Ó. Deixar a bateria aqui no canto. Vamos puxar o flex do display com calma. Ok. Aqui, ó. O touch tá praticamente solto, tá vendo? Só algum lugar aqui que tá um pouco... Ó. Você vai fazendo aqui. Ele vai soltando, tá vendo? E aqui, ó. A gente vai aquecer ele. Essa parte de cima aqui. Tá? Ó. E aqui a gente tem a tela retirada. De forma correta. Sem danificar nada, tá? Tudo certinho. Tá aí, ó. Soltou. Perfeito. Isso aqui é uma cola. Você pode tirar. Não tem problema. Tá bom? Ó. Esse trincadinho aqui já tava, tá, galera? Mas... Nada aí foi danificado. Beleza? Então, aqui... A gente tem o flex. O bendito flex, né? Então, a gente vai retirar aqui, ó. Essa fita Captain. Filé, tiraram. Vamos deixar aqui a fita no lugar. No cantinho. Vamos colocar esse touch um pouquinho pra cá. Pra não atrapalhar o nosso trabalho. Beleza? Aqui a gente já sabe que o flex do outro lado já tá solto, ó. Então, a gente vai empurrar ele aqui, ó. Tá vendo? A gente vai pegar e vai empurrar o flex. Beleza? Alcusopropílico novamente. Aqui, ó. E... Vamos... Jogar por baixo do flex aqui. Ele vai soltando, ó. Tá vendo? Filé, galera? Vamos retirar esse parafusinho aqui, tá? Esse parafuso aqui, ó. Pode ver que a engenharia dos aparelhos não muda, né? Esse... Eles fizeram esse aqui. Se eu não me engano, foi no Motorola muito antigo que eles fizeram essa gradinha aqui pra segurar o botão. Então, aqui, gente, já tem os botões aqui praticamente soltos. Pegar o bisturinho, colocar um pouco de álcool, passar o bisturinho por trás do botão aqui pra poder soltar ele, tá? Ó. Ó, um soltou. Ó, o outro soltou. E agora esse. Pronto. Temos os botões soltos, tá? Na nossa mão aqui. E aqui a gente coloca uma fita pra ele não soltar aqui, tá? Porque quando você tira essa blindagem, esse parafuso, os botões ficam bambos aqui. Então, aqui a gente vai segurar eles aqui, ó. Pra não soltar mesmo. Tranquilo? Beleza. Agora vamos trabalhar nesses botões aqui. A gente vai pegar o multímetro. Escala de Bip. Vamos testar ele. Então, galera, botão Power é somente o botão Power em curto, tá? Ó. Somente o Power em curto. No caso, somente esse daqui que tem curto, tá? Então, vamos fazer a troca dele. Vamos ligar o ar quente aqui. Estação de ar. 300 graus. Pra retirar esse botão. Então, o botão tá aqui. Vou pegar um pouquinho de fluxo. Ó. Colocando o botão. Beleza. Vamos retirar esse botão agora, tá, gente? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai aquecer. Na hora que você ver que o botão tá soltando, a gente arranca ele aqui, ó. Só joga ele pra cima, tá? Deixa eu ver se ele vai soltar assim. Aí, soltou. Solta de um jeito, solta de outro, né, galera? Aqui, gente, eu tenho o botão solto. Então, agora, ó, gente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos tirar o botão que vai ser do flex doador. Vamos colocar ele aqui no canto. É o do Moto G6. Tá? A gente vai fazer aqui, ó. Pega um pouco de fluxo. Um pouquinho de fluxo. Vamos tirar aqui um pouquinho, ó. Olha, tira. Tá? Vamos colocar aqui no botão. Bem pouquinho. Aí, ok. Vamos jogar o calor aqui, ó. Vamos jogar de pra trás. Pegamos o botão. Seguramos ele. Beleza. Jogamos calor. E aí, ó, o botão soltou. Agora é mais fácil ainda, tá? Mais fácil que parece agora. Agora a gente vai pegar o nosso flex. Flex do Moto G8. Tá? Vamos colocar o botão aqui em cima. Beleza. Gente, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o nosso ponteiro de solda. Vamos esmaltar aqui a ponta da solda, tá? Aqui assim, ó. Segura o botão. Beleza. Só segura ele assim, tá? Agora a gente vira. Vamos esmaltar novamente. Faz aqui agora, ó. Vira o outro lado da pinça. Aperta. Faz a solda. Deixa eu ver se tá certo. Agora aperta. Eu gosto de fazer, galera, no microscópio, tá? No microscópio você vê certinho a solda. A gente vai virar. Joga um pouquinho de fluxo. Vamos apertar novamente. Joga um pouquinho de solda de novo. E aqui a gente faz aqui, ó. Beleza. Aperta. Beleza. Vira. Novamente. Porque ele tem qualquer variação de tamanho aqui, galera. Fica... Fica ruim lá, tá? Aí, ó. Beleza. Filé. Da hora que ele fica alto. Qualquer variação de tamanho aqui no botão da solda, tá? Aí, galera. Trocadinho, ó. Perfeito, tá? Vou colocar a câmera aqui pra cima e volta aí, ó. Já fizemos aqui o reparo. Coloquei a câmera no lugar certo. Tá? O flex. Então foi feito. Esse aqui é o botão que foi trocado, tá? Então agora a gente vai instalar o flex, tá bom? Primeiramente, a gente vai colocar a dupla face onde tá faltando. Então a gente pegou a dupla face aqui, ó. Vamos cortar um pedaço. Não muito grande, tá? Tranquilo, ó. Nesse dupla face aqui, a gente consegue fazer dois dele, tá? Bom, vamos tentar, né, galera? Aqui, ó. Beleza. A gente vai pegar esse pedaço e vai colocar por trás do botão aqui, tá? Ó. E o outro aqui, tá? Sem esse dupla face, o botão fica frouxo. O botão fica menor que o outro. Tentar tirar ele aqui sem... Aí, ó. Um soltou. Tá vendo, aí, ó. Ó o dupla face aí já colado. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai colocar... O flex aqui, ó. Deixa eu só voltar o botão aqui pro lugar certo, pra não atrapalhar a gente a colocar... Deixa eu ver aqui. Aqui já tem um flex. Já tem uma dupla face aqui. Então, só vai ficar faltando a dupla face... A face do botão power. Vamos tirar essa dupla face aqui. E vamos deixar do power. Tá? Vamos colocar... Vamos colocar... Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo, galera. Só o pó aqui que ficou solto. Vamos colocar o parafuso no lugar. Depois a gente coloca o parafuso, os botões não vão ficar soltando, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Beleza. Parafuso no lugar. Agora a gente vai aparafusar aqui, tá? Porque fica com um pouco de dificuldade, gente, porque eu estou com o solar alto, tá? Alto para vocês poderem ver melhor, mas para colocar na mesa fica melhor, tá bom? Aqui é só colocar no lugar aqui o botão para ele não ficar subindo. Fica com manha não o botão, fica certinho aí. E aqui a gente encaixa o flex, ó. Tá? Se você quiser pode até colocar uma cola por baixo aqui, ó. Só para não soltar isso. Pode pegar e colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Beleza. Vamos colocar a dupla face que a gente tirou. Vamos colocar a fita Captain que a gente tirou aqui, ó. Tá? Desse botão. No caso é essa aqui, ó. Ela não vai ter a mesma cola de antes, tá, gente? Porque quando você tira, ela nunca fica igual. Aí, ó. Tá ok. E aqui o flex a gente pega, coloca essa dupla face aqui. Vai ficar por baixo do flex. E conecta aqui, ó. Ficou bem velho, né? Vamos trocar essa dupla face. Ele perde a cola muito fácil. Vou baixar aqui. Tá, ó. Mano, eu gosto de fazer esses vídeos para vocês. É incrível como que eu gosto. É muito bom, velho. Para a gente ensinar as pessoas. Entendeu? E o mais legal é que, tipo assim, a gente é humilde, né? E a gente ensina assim, mas... Acaba que vocês... Acaba gostando por causa da humildade mesmo, né? Mas tá bom. O que importa é a gente ter força de vontade para ajudar o próximo. Tá? Aí, ó. Botão mais. Botão menos. Botão power. Perfeito, galera. Perfeito. Perfeito. Não tem o que falar, tá? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Só passar aqui uma colinha. Só para esse... Não soltar aqui, ó. Um pouquinho mesmo. Coisa pouca. Aí. Agora a gente vai fazer o seguinte. Depois ela aperta aqui e ela segura. Ela vai soltando e vai colando. Aí, ó. Agora a gente vai passar cola na tela da cliente novamente, tá? Então, vamos fazer isso aí. Vamos passar cola aqui e bora. E bora. Cola T7000. Tá? Colinha na mão. Vamos limpar o bico aqui da cola. Para não ficar nos atrapalhando aqui. No tamanho da espessura que a cola vai... Que a carcaça vai receber a cola. A gente vem... Vamos começar pelo sensor, tá, gente? E aqui bem no cantinho, ó. Vamos virando. Vamos virando. Aqui, ó. Parte de baixo. Não acrescentar muita cola. Seu lado aqui agora. Aí, beleza, galera. A gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui nessa carcaça aqui também. Começar pela parte de baixo. Vamos lá. 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 Sensor, galera Muito cuidado nesse sensor Muito pouca cola, tá vendo, ó Bem pouquinha mesmo Você vem com a espátula E desce a cola Tem que ser bem pouca cola Nesse sensor Aí, ok Aí, ó Beleza Gente, eu já vou colocar A tela O certo é esperar 5 minutos A 6 minutos, tá? Mas pro vídeo não ficar grande A gente já vai colocar a tela Mas tem que esperar, tá, gente? Senão a cola pode ir pro sensor Pode fazer uma bagunça danada aqui, tá? Vamos tirar aqui um pouquinho De cola aqui perto desse sensor Pra não nos atrapalhar Aí, bem no canto Então sempre fica ciente Espera o tempo de cura da cola, tá? Ó, a gente só não vai apertar a cola agora Porque tá úmida Depois a gente pega e encaixa melhor Tá bom? Não aperta A gente vai colocar tudo no lugar agora Tá? Esse vídeo vai ser completo Sem corte, sem nada, tá? O que importa é fazer um vídeo filé Pra vocês hoje Tá? Vamos primeiro testar, né? O aparelho vai ver se vai funcionar Aí, ok E aqui a gente coloca Só pra testar mesmo, aí, gente Deixa eu tirar aqui Parece que esse flex Quando ele veio de fábrica Ele veio torto Que a gente coloca o primeiro E aqui a gente coloca Também o carregador Só pra ver assim Tá ok? Deixa a antena um pouco mais longe Porque a antena é negativa, tá? Toma cuidado Se não se dá curto no celular, aí Ó Certo? Vamos colocar aqui a bateria E Olha, ó A placa tá apertada, ó O aparelho não ligou Vamos apertar o power Top Tá vendo? A gente já sabe que o botão tá funcionando Vamos Vamos esperar o aparelho ligar Pra gente testar mesmo Já ia tirar aqui Já ia tirar aqui Pra poder adiantar Mas Vamos fazer algo top Algo que vocês tenham certeza Que vai funcionar Perfeito Aí, ó Então, ó Tá? Aí, ó Funcionando Tá bom? Vamos desligar aqui, ó O aparelho Vamos terminar o trabalho Vamos terminar o trabalho nosso Tá? Vou tirar aqui a placa Tirar aqui a bateria Pra gente colar ela, tá? Vamos colar essa bateria, gente Tranquilo Não gosto de utilizar a dupla face Nas colas da bateria minha, tá? Por que, João? Porque a dupla face Com o tempo ela solta É Isso aí é a opinião minha, tá, gente? Vocês podem utilizar aí Tranquilo Não tem problema Mas eu não gosto Então Cada um tem só maneira de trabalhar, né? Só escoca esse aqui certinho Beleza Vamos colocar a bateria Bateria colocada A gente vai agora encaixar a placa no lugar Toma cuidado com os flex Aí Tranquilo A gente vai pegar aqui Essa tampa Tá? Vamos ver aqui Aonde fica um parafuso aqui Pra segurar a placa Da fica aqui, ó Certinho Placa Colocada Vamos colocar os flex Tudo no lugar Bonitinho Colocar a antena Filé Câmera Mais uma Aí, ó Tudo no seu lugar Certinho Vamos agora Conectar O flex De biometria Tá? Dessa forma Você pode colocar o celular Por cima da tampa E Conectar o flex Da biometria Tudo conectado Tudo certinho Perfeito, galera Tudo no lugar Tudo perfeitinho aqui Beleza Vamos Agora Colocar O flex Da bateria Tudo certo Tudo no lugar Correto Vamos Vamos Colocar Nossa Tampa Tá? Você Segura Ó Coloca Um lado Agora Você Vem aqui Aperta Os cantos Pra poder Encaixar Tá? É normal Dar uns Estalos Tá? Só esse canto Aqui Que não foi Vamos Ver O porquê Agora Foi Vamos Parafusar Agora Toma Muito Cuidado Tá Gente Pra Quando Você For Colocar Essa Tampa Não Cair Parafuso Pra Dentro Da Placa Na hora Que Você Fechar O Aparelho Não Fechar Curto Aí Tá? Sempre Faz A Contagem Das Bateria Sempre Faz Contagem Dos Parafusos Pra Ver Se Tá Tudo Se Tá Faltando Ou Não Parafuso Se Tiver Faltando Parafuso Você Procura Estar Nessa Bancada Se Não Tiver Fique Esperto Tá? Eu Já Vi Caso De Aconteceu Até Comigo Já Galera Então Tudo Isso Acontece Com Todo Mundo Na Hora De Você Fechar Uma Vez Eu Mexi Num As Tava Mexendo Num As Coloquei Se Não Me Engano Coloquei O Aparelho Virado Ele Ele Puxou A Imod Puxou O Parafuso Aí O Aconteceu Curto Não Acerta Fechei O Aparelho Deu Curto Só Acho Que O Aparelho Era Nosso Confere Para Ver Se Está Tudo Certinho Essa Parte Aqui Ele Fica Alto Você Aperta Pega Pipoca Aí Galera Que Esse Víde Aqui Beleza Pronto Passar Cola Na Tampa Ok Vamos Colocar Um Ciro De Garantia E Vamos Fechar O Aparelho Aí Então Galera Reparo Concluído Lógico A gente Vai Passar O Elástico No Aparelho Para Poder Não Ficar Levantando A Tampa Nem A Tela Tá Mas Graças A Deus Deu Certinho Ó Vamos Colocar Aqui O Elástico Cara Esse É um Dos Vídeos Que Vai Ficar Grande Tá Mas Um Reparo Muito Bem Feito Tá Ó Tranquilo Eu Coloquei Emergência Para Não Aparecer Foto Dos Outros Tá Gente Eu Não Gosto Que Aparece Então Aí Ó Tá Bom Funcionou Perfeito Botão Perfeito Mais Menos Tudo Ok Beleza Então Galera Se Gostou Desse Vídeo Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like Compartilha O Vídeo Que Esse Trabalho Aqui Esse Celular Deu Trabalho Tá Pensa No Celular Que Deu Trabalho Então É Isso Galera Fiquem Com Deus E Até Mais Vídeo Vídeo Vídeo